A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tua vontade que é boa, refeitará O agradável e o melhor para mim Pois Tu és o meu Deus O meu Salvador e sempre confiarei Em Ti, Senhor, pois Tu és tão bom para mim Ensina-me os caminhos, ó Deus Ensina-me viver conforme a Tua vontade Que é boa, refeitará O agradável e o melhor para mim Pois Tu és o meu Deus O meu Salvador e sempre confiarei Em Ti, Senhor, pois Tu és tão bom para mim Pois Tu és o meu Deus O meu Salvador e sempre confiarei Em Ti, Senhor, pois Tu és tão bom para mim A cada dia que eu viver E a cada passo que eu ter Será para Ti, Senhor Será para Ti, Senhor A cada dia que eu viver Será para Ti, Senhor Será para Ti, Senhor O meu Salvador e sempre confiarei Em Ti, Senhor, pois Tu és tão bom para mim Em Ti, Senhor, pois Tu és tão bom para mim O meu Salvador e sempre confiarei Em Ti, Senhor, pois Tu és tão bom para mim Em Ti, Senhor, pois Tu és tão bom para mim E o meu Salvador e sempre confiarei Em Ti, Senhor, pois Tu és tão bom para mim Em Ti, Senhor, pois Tu és muito bom para mim E o meu Salvador e sempre confiarei Em Ti, Senhor, pois Tu és o meu Deus O que é isso? 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 O que é isso?